Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Mapotes aqui na Airman chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online No vídeo de hoje, galera, a gente vai estar trazendo a localização da Ganvan na data de hoje, tá? Tô gravando esse vídeo aqui na manhãzinha de vídeo, dia 24 de janeiro, terça-feira Pra estar trazendo aí pra vocês a localização, beleza? Vale lembrar, galera, já vou até avisar aqui antes de começar o vídeo Deixa eu pegar o carro aqui e já ir dali pra fora Antes de começar o vídeo, já vou avisando pra vocês que a Ganvan de hoje, mano Ela tá no mesmo local do primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal Se você assistiu o primeiro vídeo, você já sabe onde é que ela tá, né? Se você ainda não assistiu, já te convido você deixar aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? Pra ir nesse local, galera, eu vou usar já aqui o teletransporte rápido Pra gente chegar lá mais rápido, né? Só peguei o carro aí pra ir mais rápido Ele vai estar localizado bem aqui, ó, galera, tá? Perto disso aqui, ó Que é na usina elétrica de Palmer Taylor, tá? Vai estar aqui dentro, tá? É só você pegar um teleporte aí pra esses locais aqui próximo Vou pegar aqui um pouco mais longe aqui Pra poder chegar lá de boa, beleza? Deixa eu só pegar aqui, vou começar a acelerar Vou pegar esse serviço aqui Vou ficar clicando com o botão de mira aí do mouse aqui No caso, como eu jogo no mouse, né? Clicando, clicando pra sair do serviço e me teletransportar pra lá E galera, se você já tá tendo problema aí de ficar solo na sessão No vídeo anterior, mano, no vídeo mais recente que eu postei Eu ensinei aí como você fazer aí Pra você ficar sozinho sem precisar de programas nem nada, beleza? Então é só você voltar aí no final do vídeo que vai estar o cardzinho aí Mostrando como você fica sozinho numa sessão pública, né? Pra você não ter que ficar tendo perigo aí de ter sua conta hackeada, beleza? Muito bem, vamos lá O local da Gavan, ela tá bem aqui, ó Como eu disse, né? Ó, vem aqui nesse local, então ela tá aqui pra trás de mim Deixa eu dar uma volta aqui, vamos lá Você vai ver quando estiver chegando lá próximo Já vai aparecer ela no mapa, beleza? Caso ela não apareça no mapa, mano, o que você faz? Você vai, muda de sessão, tá? Inicia uma nova sessão Ó lá, já apareceu, ó lá Tá no mesmo local do dia 12 de janeiro que eu gravei Um vídeo aí mostrando a localização Então ela repetiu hoje o dia 24, mano Então 12 dias depois repetiu a localização, né? Só que agora as armas são diferentes daquele dia Naquele dia tinha o canhão elétrico Tinha a escopeta, tinha um monte de trem Mas não tinha... Ah, tinha arma puxa eletromagnética Mas não tinha armazinha de punho E hoje tem armazinha de punho, né? Ó lá, prontinho Já chegamos aqui no local Então, ó Já deixa aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? Deixa o like Se inscreve se não for inscrito pra tá dando essa moral aqui pra gente, beleza? E ali tá a ganvan de hoje, mano Vou até tirar já o pitzão daqui, ó Pra você comprar armas ali dentro Você não precisa ter nível, beleza? Pode ser qualquer nível Que você basta ter dinheiro e chegar ali Que você já compra Então é isso, moçada Deixa o likezão aí Valeu Fui Tchau Tchau